Eu comecei a compor músicas que iam de encontro a esse pensamento, que combatia esse tipo de raciocínio elitista e excludente. E compus uma música, que eu acho que é uma, talvez, a música mais emblemática dentro de toda a minha obra, falando de juventude e jovem envolvido com crime, que é a música Soldado do Morro. É a narrativa de um jovem falcão, um jovem que trabalha para o tráfico de drogas em cima de uma laje, falando das mazelas do dia a dia e da sua vontade de viver diferente, de viver de uma forma legal. Quando eu chegava nos lugares para cantar, isso só lá no Rio de Janeiro, parecia que as pessoas, de alguma forma, se identificavam com aquilo que eu estava dizendo na minha letra. Em Celso, a gente precisa fazer um videoclipe dessa música. Mas um videoclipe que a gente mostre como é a vida desse jovem que eu estou cantando na minha música. Como eu sou cria da Cidade de Deus e o Celso, da favela do Sapa, em Senador Camará, a gente já conhecia aquela vida. Mas usar aquilo no videoclipe talvez fosse uma forma de fazer com que aquele pensamento chegasse a mais longe e pessoas que nunca viram aquela realidade de perto puderem se entender um pouco mais. Então fomos até algumas favelas da região sudeste, inicialmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E chegávamos nesses lugares só pelo fato de eu ser o Bill, já conhecido. Muitos caras não queriam nem que eu começasse a falar não, Bill, já pode chegar e filma o que você quiser, que você é um dos nossos. Eu nunca aceitava fazer isso, senão eu achava que ia estar reproduzindo um formato de mídia que eu sempre discordei, que é de entrar nos lugares, filmo as histórias das pessoas, depois aquilo vira tese de mestrado, vira livro, vira documentário, vira matéria de TV e aquelas pessoas continuam na mesma realidade, no mesmo local. Então eu fazia a questão de sentar, falar, às vezes demorava duas, três, quatro horas explicando o que eu estava fazendo, até onde aquilo podia chegar e de que forma que eu queria divulgar aquilo, para depois apertar o recorde da minha filmadora. Só quando eu tinha compreensão total, eu começava a filmar. E quando a gente, no meio das filmagens, a gente dava uma parada quando tinha o intervalo, aí nesse momento as pistolas eram tiradas da cintura, colocadas em cima da mesa, o fuzil encostado na parede, e a gente deixava de falar de crime, eu começava a falar de vida, sonho, futuro, namorada, futebol, praia, samba, hip-hop, funk, reggae, e a gente percebia que naquele momento a máscara de monstro caía sobre o chão. Mas aquilo era uma realidade que somente eu conhecia. E saí dessas favelas com a fita na mão, na certeza de que tinha feito um videoclipe, que tinha feito uma coisa cultural, artística, bacana, e no dia seguinte todos os jornais já fomentando uma notícia no Rio de Janeiro, tipo que o Pio tá dando voz aos bandidos, o Pio tá fazendo apologia do tráfico de drogas, eu já tava sendo condenado sem sequer ter um julgamento. Então eu voltei pras favelas, inicialmente, antes de passar em qualquer lugar, voltei nas favelas, falei, vou apresentar primeiro o videoclipe pra vocês, que se deixaram filmar. Só que quando eu cheguei nessas favelas, dois meses depois, 80% das pessoas que participaram do videoclipe Soldado do Morro já não existiam mais. Estavam presas, mortas, sumidas. Eu vi ali que o meu videoclipe era muito importante, a minha música também, só que ela não significava nada diante da problemática, que era muito maior do que a minha música, muito maior do que eu, muito maior do que até o próprio hip-hop. Tanto que eu tinha que sair dele pra poder fazer um trabalho maior. que foi justamente o trabalho posterior ao Falcão. Antes, ainda tentei fazer uma festa de lançamento do Soldado do Morro, lá na Cidade de Deus, que tava proibido de fazer qualquer tipo de festa por conta da violência. Nós conseguimos juntar 15 mil pessoas numa festa de rua, não teve nenhum tipo de violência, nem briga de namorado, nem mãe puxando a orelha do filho. E eu apresentei o videoclipe Soldado do Morro, dizendo que se esse videoclipe representar uma coisa negativa pra vocês, que vivem na Cidade de Deus e vivem essa realidade, vaiem! Eu vou quebrar essa fita e nunca mais a gente vai falar nisso. Vocês têm legitimidade pra me vaiar e me censurar. Por contrário, se vocês aplaudirem, eu vou continuar. E as pessoas assistiram, aplaudiram muito o videoclipe, só que ao mesmo tempo que ele passava no telão, assim como esse, as pessoas filmavam o telão. E depois, na hora de fazer a edição, eles preferencialmente privilegiavam somente as partes que tinham armas. Um videoclipe de 12 minutos, numa edição de 15 segundos, ela pode transformar uma pessoa em bandido se a edição for feita de forma maldosa. E no dia seguinte, após a festa na Cidade de Deus, os jornais, também a televisão, sugerindo o meu indiciamento, a investigação sobre a minha pessoa, eu fui pras mesmas emissoras, todas elas, dizer que eu iria continuar. Mas não no tom de quem tem peito de aço, que eu não tenho, mas no tom de quem não está devendo nada a ninguém, de quem não está cometendo crime nenhum, de quem não está fazendo nada de mais. Isso aqui é dar uma contribuição importante, uma discussão que já existe dentro da sociedade, mas que acontece de forma errônea. E a minha continuação foi pegar o meu próprio dinheiro, que em todo o meu trabalho eu não fui patrocinado por ninguém, peguei meu próprio dinheiro do rap, não comprei carrão, igual os caras dos Estados Unidos, não uso nem corrente dourada, prateada, de valor, minha vida é super simples, super humilde, mas investi em outra coisa, na humanidade. Comprei duas câmeras PD150, comprei um computador G4, tudo com o meu próprio dinheiro. Montei uma rede de edição e comecei a invadir as favelas, com a repercussão da negatividade do videoclipe, em muitos lugares, eu vou até confessar uma coisa aqui pra vocês, não na cidade de vocês, mas no Estado. Eu tinha, na época, logo depois do Soldado do Morro, tinha um show em Curitiba, que na época, foi em 2000 isso, secretário de segurança na época, proibiu o show, não teve, não rolou. Então tinha poucas cidades que aceitavam a gente tocar. Que eu fiquei estigmatizado como o cara que carrega a violência, pra onde vai, muito pelo contrário. Eu queria mostrar onde estava a violência, pra que a gente pudesse discuti-la de uma outra maneira. São Paulo era um dos poucos lugares que eu conseguia sair pra tocar. E quando eu ia nos lugares, se o show não era dentro de uma própria favela, eu pedia pra visitar uma. E na hora da visita, eu levava a minha filmadora. O mesmo processo que eu usei pra fazer o videoclipe, eu usava pra fazer as imagens. Eu nem sabia o que eu queria fazer inicialmente. Porque eu achava que aquela realidade era muito peculiar do Rio de Janeiro. E eu conhecendo outras regiões, outras localidades, eu comecei a descobrir que mais do que as diferenças que se restringiam ao sotaque, ao tipo de arma, ao tipo de droga, eu percebi foram as semelhanças que existiam nesses lugares. Geralmente são jovens pretos, de famílias desestruturadas, pobres moradores de favelas, e que sabem que vão morrer muito cedo. E que tem na mãe uma figura heróica, tem medo que seu filho seja seu próximo sucessor, e deixa uma viúva de 12 e às vezes 13 anos com uma outra filha no colo. Uma criança que deveria estar brincando de boneca já está com uma outra criança no colo. Eu vi ali que era um quadro muito trágico e que a gente precisava se aprofundar naquilo. Então eu comecei a fazer muitas, muitas, muitas imagens. A gente deve ter mais ou menos 90 horas de imagens do Brasil inteiro. E como a gente conversou com mais de 100 jovens, eu separei 17 que tinham as falas mais claras, que conseguiam se expressar melhor, para segui-los, para ir dentro da vida deles. Em alguns casos até a gente acompanhou dentro de casa. Para quem teve acesso aos nossos livros, eu cheguei a ir preso, cheguei a apanhar, de policiais, mas não condenei, não dei parte de ninguém. Eu reconhecia que estava no local errado na hora errada, mas fazia parte do meu trabalho. Para contar aquela história, eu tinha que estar naqueles lugares, tinha que estar naqueles locais. E desses 17 jovens, apenas um acabou ficando vivo dentro de uma vida que é muito rápida para eles e que iam morrendo em situações e formas diferentes. Eu saí de casa arriscando a minha vida para fazer um documentário, para falar sobre a vida, para humanizar. Mas comecei a ter um documentário sobre a morte, à medida que os meus entrevistados iam morrendo. No documentário que passou na televisão, eu não quis dar ênfase a essa parte. Mas a gente tem 16 sepultamentos filmados, que eram jovens, tipo hoje é segunda-feira, segunda-feira eu estou, por exemplo, em Goiânia. Aí estou lá no Centro-Oeste conversando com o jovem, a mãe dele sabe, todo mundo sabe onde eu estou conversando com ele, porque ele está dando entrevista para mim. Aí amanhã, terça-feira, eu chego em casa no Rio de Janeiro. Quando eu ainda estou desfazendo as malas, a mãe desse menino que eu estava conversando ontem, no caso hoje, de Goiânia me liga. Piu, meu filho que você estava conversando ontem, ele morreu. Como ele acreditava que isso que você estava fazendo ia mudar o mundo, eu gostaria que você voltasse aqui para firmar o sepultamento dele. A mãe, no seu pior momento, num momento de maior dor, ela conseguia a força, não sei de onde, para me negar.